VARNITOR Boas meus amigos, desta vez trago-vos o VARNITOR, um smartphone que me chegou através da própria marca, em que vou fazer o unboxing e uma pequena descrição das especificações do equipamento. Vamos então abrir aqui o envelope, pôr isto para o lado. Agora cá temos então uma caixa toda em preto, com umas inscrições em uma cor prata, indicação VARNITOR. Agora vamos então abrir, esta tampa superior, tirar o equipamento. Agora o que é que eu constato? Um equipamento bastante leve. E com o acabamento mate na parte traseira. Mas já vamos ver mais à frente. Ora, o que é que temos aqui mais dentro da caixa? Tirando esta tampa superior, temos um manual de instruções. Neste caso, está em várias línguas. Espanhol. Como dá a parecer em espanhol e inglês. Aqui a indicação no autocolante da UBA. Um carregador. Ele é com um carregamento rápido, 2 amperes. E um cabo USB normal. Para o carregamento ou ligação ao PC. E na caixa não temos mais nada. Vamos então pôr de lado. Ora, o que é que temos aqui? Na parte lateral direita temos o botão de volume, o botão de power. Na parte inferior, a entrada para o cabo USB, microfone. Lateral esquerda não temos nada. Na parte traseira temos uma câmara, que neste caso é de 13 megapixels. Um LED flash. O leitor de impressões digitais. Na parte superior, a entrada 3,5 para fones. E na parte frontal, temos então o escutador. O sensor de proximidade e luminosidade. A câmara que neste frontal que é de 13 megapixels. E o botão de home, back e home, menu e back. Que neste caso não são iluminados. Bom, o que os posso dizer deste equipamento? Ele tem um ecrã de 5 polegadas HD. Com a proteção Gorilla Glass 3. Com este reborde 2.5D. Tem um processador Mediatek 6753 a 1.3 GHz. Octa-Core. Tem 3 GB de RAM. 16 GB de mora interna. Tem uma câmara traseira de 13 megapixels. Como já vos disse. Uma frontal de 5 megapixels. Ele traz o Android 6. É um equipamento 4G. Tem uma espessura de 7.9 mm. Uma bateria de 2800 mAh. Vamos então abrir aqui a tampa traseira. Isto ainda é novo. Custa um pouco abrir. Ora cá temos então. Como vos disse. É um equipamento Dual SIM. Com entrada Micro SD. Neste caso a bateria não é removível. Vamos então fechar a tampa. E o preço deste equipamento ronda os 100€. Vocês podem consultar. Por exemplo, na indicação que eu vou deixar na descrição. As lojas onde podem comprar o vernitor. Eu vou ligar e dar o primeiro boot do equipamento. Entretanto, vou tirar aqui a película. Ele já traz uma película colocada. Só tenho que retirar esta parte superior. E cá temos então o vernitor já ligado. Agora vamos colocar as definições em português. Eu constato que o equipamento é bastante leve. E fino. Acaixa bem na mão. Agora vamos então às definições. Como vos disse, ele tem o Android 6.0 Lollipop. Aliás, Marshmallow. Ainda sem indicação para o Android 7.0 Lollipop. Que entretanto já foi lançado. E parece ser um equipamento bastante robusto. Sem folgas. E o que eu constato é bastante leve. Bastante fino. E com um bom acabamento. Eu gosto desta cor mate. Ora, eu vou fazer o teste ao equipamento. E uma pequena análise. Agradeço-vos, neste caso, um like no vídeo. A sua inscrição do meu canal. E claro, um agradecimento à Verni pela assistência do equipamento para teste. Obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.